Curiosidades do Papo de Graça Esta camisa toca música para os surdos, Brawley Olha isso, cara Como é? Como assim? É, cada luz é uma nota musical diferente Quando acende, transmite sensações, Brawley Olha isso, cara A camisa funciona com um sistema de computador O som é captado por microfones Enviado através de pequenos motores Cada nota emite uma vibração E a música pode ser sentida pelo deficiente auditivo A camisa só está disponível por enquanto em Hamburgo, na Alemanha Pela emoção de quem já usou Dá pra imaginar, dá pra sentir uma música Logo, logo essa camisa vai estar por aí? Isso Essa é uma curiosidade do Papo de Graça Você vai sentir música A camisa do surdo É Olha só Vai fazer um grande sucesso entre os ouvintes, entre os que ouvem Com certeza Mas o bom é que ela toca música erudita Toca, toca Isso é importante Se você andar pela rua sentindo a música assim Já pensou? Tocando em você Ninguém está ouvindo nada, mas você está assim Está lá O pessoal vai perguntar onde é a coceira, né? O que que foi? É Vamos ver se essa música melhora um pouco, a música brasileira Essa camisa A música brasileira? Pelo menos a dança brasileira pode melhorar